Eu tenho uma curiosidade, né, eu não sei se vocês chegaram a aprofundar nessas questões aí no laboratório, né, então lá vou eu fazendo algumas perguntas, né, nessa questão da inflamação, né, uma das coisas que eu tenho ouvido é que muitos medicamentos alopáticos, né, eles cortam o processo inflamatório, né, e o processo inflamatório, ele é algo natural do corpo, inclusive necessário pra algumas questões. Vou dar um exemplo dentro da minha área, né, então você vai lá, né, faz um exercício de musculação, né, você vai ter micro lesões no músculo pelo esforço e esse processo gera um pequeno processo inflamatório que é importante pro processo de hipertrofia, né, e aí se você toma um anti-inflamatório, né, tipo, ah, no outro dia tô todo doido, né, fui malhar, tô todo dolorido aqui, eu vou lá, tomo um anti-inflamatório. Ele reduz de 50% a 80% o ganho de hipertrofia, né, porque você cortou o processo inflamatório que era necessário, era uma resposta natural do organismo. E aí o pessoal tem estudado que, por exemplo, várias plantas medicinais, eles não têm o mesmo efeito de cortar, interromper o sistema, o processo inflamatório, mas estão chamando agora, inclusive, de modular esse processo inflamatório, né, então ele não interrompe, mas ele ajuda a conduzir, né, pra que ele tenha, né, ele não seja excessivo, digamos assim, ou ele, né, e ele possa, né, ser modulado pra que esse processo regenerativo, por exemplo, ele não tenha interrupção, né. Eu não sei se vocês, né, estão pesquisando alguma coisa, assim, no campo da inflamação, dos mecanismos inflamatórios, ou isso é uma outra área de estudo que vocês não têm visto, assim, no laboratório? Não, essa é a nossa área de estudo, é exatamente isso, a nossa expertise é a dor e a inflamação, como muito bem colocou, a inflamação é uma resposta fisiológica, ela é benéfica, a gente, a maioria das vezes a pessoa entende a inflamação como uma coisa ruim, pensando que inflamação é só aquela condição exacerbada, que sai um pouco de controle em algumas condições, né, mas, de fato, se a gente for resumir um processo inflamatório, ele tem duas fases, vou repetir, resumindo, né, então, a primeira fase tem um caráter de proteção, a segunda fase um caráter de remodelação, que é a cicatrização, só que essa segunda fase, pra que ela seja robusta, tu tem que ter a primeira fase, né, são as substâncias que medeiam a primeira fase, isso acho que tá muito hoje na cabeça das pessoas em função da pandemia, a questão das citocinas, né, então, as citocinas são muito bem estudadas nos laboratórios de neuroquímica, neurociência, né, de fisiologia, essas citocinas, elas sinalizam as células, né, a sinalização entre as células, a sinalização também intracelular, e essas substâncias, elas são capazes de mediar tanta fase de proteção, quanto sinalizar pra que as mesmas células tenham uma mudança conformacional pra um processo de regeneração, de reconstrução. O anti-inflamatório, apesar de trazer o conforto, né, a analgesia, controlar esse início de processo, ele realmente, Daniel, ele, ele, os estudos mostram que ele acaba retardando a recuperação. É claro que a gente não pode pensar assim, não, então é ruim tomar anti-inflamatório. Bom, de forma indiscriminada, realmente é ruim, né, se ele não tiver uma boa indicação, é muito ruim, mas tem algumas condições que, por alguma razão, nosso organismo, ele não tá dando conta homeostaticamente das fases da inflamação, e a gente tem uma resposta exacerbada de inflamação, onde a inflamação não vai ser a consequência, ela passa a ser a doença em si, que é necessário o uso de anti-inflamatório. Como o Bento colocou, quando a gente entra com esses recursos, agora voltando falar da acupuntura, ela age muito mais como um modulador do que um anti-inflamatório, porque simplesmente ela não corta o processo, ela simplesmente auxilia na passagem desse processo, até porque, Daniel, nós temos a nossa farmácia endógena, que ajuda a modular o processo inflamatório. Então, a própria meia-vida que a gente chama dessas citocinas, já é um controle intrínseco, mas a fase pró-inflamatória, ela tem uma meia-vida curta, enquanto a resolutória, essas substâncias, elas duram mais. Então, isso gera uma gangorra que pende a fase para a recuperação. Quando não tá na fase ideal da recuperação, volta a fase pró-inflamatória, e assim o organismo vai se ajustando. A gente sabe também que essa sinalização, ela ocorre dentro do seno nervoso, liberando uma série de substâncias, entre elas hormônios, que vão, por exemplo, liberar pela suprarenal o cortisol, que é um glicocorticoide que vai ajudar a controlar o processo inflamatório, essa questão endógena. A gente sabe, bem mais recente agora, que tem tudo a ver com a acupuntura, a questão da importância do nervo vago, sinalizar, informar o sistema nervoso, o gradiente dessa inflamação, e auxiliar que o retorno vagal controle também essa resposta inflamatória. Recentemente, ano passado, saiu um estudo na Nature, mostrando que o ST36, o STOM36, é capaz de auxiliar a modulação vagal da fase inflamatória. Então, esses recursos, eles são realmente modulatórios. Enquanto as drogas, elas têm, pelo menos as drogas atuais, as mais utilizadas, elas são anti-inflamatórias, elas vão agir bloqueando substâncias que agem na resposta inflamatória, mas também deixam de sinalizar. A indústria farmacológica, ela já olha, já tem um olhar para essa questão modulatória, que são chamadas as drogas modificadoras de doença. Então, existe um incremento aí de pesquisa, também buscando fármacos que agem de forma modulatória. Mas as nossas terapias, as nossas terapias são modulatórias, elas estimulam a nossa farmácia endógena. Isso é muito interessante, né? Como o corpo é complexo, né? Então, só dando como exemplo, né? Há muito tempo se estuda a cannabis e o cannabidiol, né? E hoje já se sabe que a gente tem um sistema endo, então interno, né? De produção de cannabidiol, né? Então, claro, não estou dizendo que você não possa, em alguns momentos, utilizar essa substância externa, do mesmo jeito que o anti-inflamatório, para um conjunto de necessidades. Mas só para alertar que o próprio corpo da gente produz opióides, produz carabidioides, né? Produz corticoides, né? O nosso cannabidiol interno chama nandamida e é também liberado por acupuntura. Nós temos no laboratório, talvez esteja nos assistindo, a nossa colega Carolina, ela estuda realmente a ação da acupuntura nesses eixos endocannabinoides aí. A Carolina está aqui no chat, né? A Carolina está aqui no chat, né?